A acne é uma dermatose reconhecida popularmente pelo aparecimento de espinhas e cravos. Ela acomete principalmente a região da face e nas costas. Acomete ainda muito mais o adolescente do sexo masculino do que do sexo feminino. Nós vamos falar sobre essa temática hoje no nosso programa. O nosso programa Saúde e Consciência está no ar. Saúde e Consciência Para falar sobre esse assunto, a questão da acne, que é uma dermatose que incomoda muito, principalmente na fase do adolescente, não desconsiderando a fase adulta, que também é uma possibilidade. Nós temos hoje no nosso estúdio a nossa convidada, a doutora Carolina Tureta. Ela veio conversar conosco sobre essa problemática. Obrigada pela tua presença aqui. Obrigada. Obrigada pelo convite, professora. Um prazer. Carol, ou Carolina Tureta, né? É difícil agora, né? Antes de você falar sobre essa questão da acne, dessa problemática toda que envolve adolescente, eu gostaria de saber qual é a sua trajetória acadêmica, sua vida profissional, onde você está no momento. Tá. Bom, eu sou moramense, né? Nasci daqui, sou daqui. Voltei só tem três meses. Eu fui estudar medicina em Ribeirão Preto, na UNAERP. E depois da faculdade de medicina, eu fui fazer a residência em São Paulo, capital. Fiz residência em clínica médica num hospital do SUS durante um ano. E depois concluí os meus estudos com três anos na dermatologia. Eu tenho o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e pela Associação Médica Brasileira já há quase dois anos. Eu gosto, na verdade, eu sempre digo que eu sou uma dermatologista que gosta de tratar tudo. Não só a parte de doenças de pele, mas a parte de estética. Então, no meu consultório ou até onde eu atendo, que é no CISA, no SUS, se tiver que fazer a parte de estética, eu faço. Mas eu também adoro doenças de pele. Então, eu faço todos os tipos. E eu não poderia deixar de mencionar que eu fui só aluna, né? Verdade. No primeiro, primeira turma de enfermagem aqui no Moarama, eu tive o prazer de fazer parte, me formar. E essa oportunidade que a enfermagem me deu foi muito legal, porque me deu uma experiência muito interessante na faculdade de medicina e me ajudou muito como pessoa. Então, eu queria agradecer. Falando nessa questão da enfermagem, sabe o que eu vejo? Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, fez enfermagem, agora vai fazer medicina, vai fazer odontologia, mudou, perdeu os quatro anos. Na realidade, não perdeu, né? Não, não perdeu. Inclusive, eu tive uma equivalência de matérias que me pouparam um ano de medicina. Então, quando eu passei no vestibular, eu pedi o meu histórico escolar aqui, na Unipar, e levei para a UNAEP. E os professores da medicina analisaram tudo que eu tinha tido de matéria aqui, de cargo horário, e eu consegui eliminar um ano de faculdade em diversas matérias, porque deu equivalência de matéria aqui com a enfermagem. É, eu já observei essa situação em outros casos também, que passaram em vestibular e medicina aqui no Brasil, né? E aí houve esse aproveitamento também, e aí acaba, às vezes, ganhando um ano, um ano, assim. E isso para uma faculdade particular, além de te poupar em tempo, também te poupa em dinheiro, né? Porque a faculdade de medicina, infelizmente, é uma faculdade que despende muito dinheiro, e quando particular, mais ainda, né? E a maturidade, é diferente? Ingressar com 16, com 17? É completamente diferente, assim, não tem, é muito diferente. Eu acho que eu acabei absorvendo mais rápido o que o curso podia me dar do que os outros. Não que os meus amigos não tenham tido o mesmo sucesso, a mesma coisa que eu, todo mundo, né? A gente convive muito até hoje, eu tenho oito anos de formada. Mas eu percebia durante a aula, durante os estágios, no hospital, frente aos pacientes, que realmente a minha maturidade, até por eu já ter tido um contato prévio na enfermagem com pacientes, com doenças, era diferente. Então a maturidade, a experiência da enfermagem só me acrescentou quando eu entrei na medicina. E o que te fez voltar? Ah, me fez voltar que minha família está toda aqui, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa maravilhosa em São Paulo, a doutora Estrela. E eu tive a oportunidade de aprender coisas maravilhosas com ela na parte de estética, principalmente no tratamento facial de rejuvenescimento. Mas a família estava aqui. E por mais que São Paulo seja maravilhoso, porque você tem tudo de mais moderno e mais rápido chegando, né? Tudo que chega fora, você consegue a informação rápida. Mas a família estava aqui, muitos anos fora, acabou falando mais alto, eu queria participar da minha família um pouco. Então eu resolvi voltar pra cá e eu acho que eu posso ajudar o Morama. Eu acho que a minha área de dermatologia, tanto estética quanto doenças da pele, é uma área que tem carência, né? Tanto que eu voltei e agora eu estou atendendo no CISA, no SUS, com o maior prazer, eu adoro tratar doenças de pele. Então eu achei que eu ia juntar o útil ao agradável, ajudar a minha comunidade de o Morama e ficar perto da minha família. Você hoje está atendendo no CISA? No CISA. E em consultório particular? No CISA, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde, no SUS, no Centro de Especialidades e no consultório particular. A diferença do CISA e do Centro é que o Centro de Especialidade aqui você só atende pacientes de um Morama. Só de um Morama. E o CISA é os municípios consorciados. Exatamente. As patologias são direcionadas? Existe um programa específico que você só atende? Não, não. Ambulatório Geral de Dermatologia. Então eu me atendo desde doenças da pele como cânceres de pele, que é muito comum, infelizmente, na nossa região, porque é um pessoal que tem uma descendência europeia. Então a pele é clara, o olho é claro, pessoas que trabalharam muito em lavoura, então acabam desenvolvendo muito cânceres de pele. Mas também a gente tem doenças infecciosas, por exemplo, leishmaniose, que lá em São Paulo a gente não via com muita frequência, a nossa região é muito comum. Então eu pego tudo, tudo que abrange dermatologia e doenças de pele, eu pego. Lá no CISA de Dermato é só você ou tem outro médico também trabalhando? Não, dermatologista só tenho eu. E no Centro de Especialidade também? Também, também. E pra consultar, tanto no CISA como no Centro de Especialidade do Morama, precisa ter encaminhamento da unidade básica, né? Exatamente. Tem que estar agendado pela unidade básica. Exatamente. Tanto do município quanto aqui de Morama, tem que vir com agendamento. E é uma procura grande? Muito. A demanda é muito alta. Tinha uma demanda reprimida no município de Morama, quando eu resolvi atender. Agora a gente já está colocando nos eixos, né? Agora a gente já consegue. Eu atendo duas vezes por semana lá no Centro de Especialidades. E a gente já está conseguindo fazer a coisa fluir. Mas tinha uma demanda reprimida aí até de 4, 5 anos esperando dermatologia. Nossa, é difícil, né? Bastante. A especialidade, principalmente pelo SUS, né? É, bastante. Lá no CISA você atende terça e quinta? No CISA eu atendo às quintas-feiras e no CISA eu também faço procedimentos dermatológicos, pequenas cirurgias. Já na Prefeitura, que é o Centro de Especialidade, eu atendo às segundas e quartas-feiras de manhã e só faço ambulatório, só consulta. Não faço procedimento dermatológico. E o seu consultório é onde? Fica na Avenida Ipiranga, no número 4359, que é no Instituto de Neurologia e Neurocirurgia. E o telefone é 44-3622-3300. Fica próximo a onde? Fica próximo ao Ilda Camal e também do lado da Inviolável. Vou fazer uma propaganda pertinho da Inviolável, do lado. Ah, é ali que você está atendendo então, né? E ali você atende todos os... Todos os dias, é só ligar e agendar a consulta com a minha secretária, seja para doenças de pele, seja para a parte estética. É só agendar. Ok, então para você que está nos assistindo, nós estamos conversando com a doutora Carolina Tureta, dermatologista, que atende tanto no Consórcio Intermunicipal de Saúde, que são os municípios consorciados da região, tanto para procedimentos como para tratamento clínico, dermatológico, né? Também atende pelo Centro de Especialidade, pelo SUS, Prefeitura Municipal de Moarama, e aí só procedimentos clínicos. E além disso, ainda ela trabalha no consultório, que ela já atende a pacientes em nível particular, né? Na Rua Ipiranga, próximo à Inviolável. Vamos continuar fazendo essa propaganda aí, né? Caroline, você falava anteriormente, antes da gente começar a gravar, na questão da tua situação dentro da universidade, que você começou a brincar, que chamava você de nursing. Como você recebia essa... Eu pergunto porque a gente tem outros alunos que também se tornaram egressos e que também estão ingressando em novas carreiras, né? Isso é até uma questão de mercado, não é só a questão medicina, mas nós temos egressos que vão para odontologia, que vão para psicologia, que vão para outras áreas. E eu estava até lendo a respeito dessa situação, e é uma mudança de mercado, né? É uma atualização de mercado. Vai para o direito também, há enfermeiros que vão para o direito. Então é a mudança que está aí exigindo, né? E essa situação tua lá, como era? Olha, era divertido, porque os meninos, como eu disse, eu entrei na faculdade de medicina aos 22 anos. Na maioria, tinha 17, 18, e eventualmente tinha algumas outras pessoas que também tinham feito os outros cursos. Tinha uma fisioterapeuta na minha sala e tinha uma pessoa que tinha feito odontologia. Mas comigo, que era enfermagem, era muito divertido, porque os meninos me chamavam de nurse. Eu fiquei assim, nurse é a faculdade de medicina inteira. Então, toda oportunidade que a gente ia para campo, fazer alguma coisa, os meninos chamavam de nurse. A nurse para cá, a nurse para lá. Então, assim, na verdade, depois, no começo, eu notei que eles falavam com um tom pejorativo. Mas aí, depois, ficou tão legal, a gente foi criando amizade, e eles foram vendo a minha maturidade, a minha coisa com a enfermagem, de eu passar para eles, para eles entenderem que a enfermagem não estava ali para competir com a medicina, que eram profissões diferentes e que não precisava ter esse ciúme, que o enfermeiro quer ser médico. Não, são coisas diferentes. E que o paciente, o hospital, precisa das duas profissões. Então, não cabia a gente julgar e também ter uma boa relação. Então, eu como médica, acho muito legal esse embasamento meu de enfermeira, porque era muito legal, ele dava de uma forma muito natural com as minhas enfermeiras dentro do hospital. Porque eu sabia exatamente o que era o trabalho da enfermagem, entendia e aí a gente somava e não disputava, entendeu? Isso era muito legal. E é uma coisa que existe muito ainda, né? Eu não sei exatamente em que momento da profissão em enfermagem, da profissão em medicina, essa situação acontece. Eu não sei se é dentro da universidade, porque daí a gente já vê algumas universidades que diluem essa situação e eles são parceiros, né? E não competem entre si e não há um mito entre essas duas profissões, né? A mesma coisa na área hospitalar, principalmente nos grandes centros. Eu vim de um grande centro, você foi para um grande centro e a gente vê a diferença, né? Da importância das duas profissões e como essas profissões se relacionam. Com certeza. Mas eu acho que a maturidade das pessoas, eu acho assim, que a parte acadêmica faz diferença, né? Eu não tinha preconceito das pessoas, eram mais porque eles eram muito novos, eles brincavam. E assim, eu acho que no meu caso, eu fiz enfermagem, mas eu sempre quis fazer medicina. E na verdade, eu fiquei um pouco apreensiva, com a dificuldade de passar no vestibular de medicina, eu fiquei um pouco apreensiva de não conseguir passar. Mas aí, as coisas foram se encaminhando, quando eu me formei, que eu tive a oportunidade de trabalhar na área, eu percebi que era uma profissão muito importante e que eu não podia exercer a enfermagem querendo ser médica. Acho que o erro está aí. A pessoa ficar frustrada, ah, não consegui ser o dentista, médico, alguma coisa, fiz ser enfermeira. Não, a enfermagem não precisa disso. A enfermagem é uma profissão muito legal, muito bonita, que faz muita diferença, que precisem de pessoas que queiram estudar, queiram valorizar a enfermagem de uma forma legal. Então, assim, eu na época, eu falei, não, não dá. Eu quero realmente ser médica. E eu sempre quis ser médica, isso desde os 10 anos de idade, por causa da dermatologia. Eu nunca quis, na verdade, ser médica. Eu queria tratar da pele. Até que o meu pai um dia disse pra mim assim, quando eu tinha 10 anos, olha, você tem que fazer faculdade de medicina primeiro. Então, eu fui atrás disso, porque eu sempre quis, o final disso tudo era dermatologia. Mas antes de eu conseguir chegar aqui, eu fiz enfermagem, fiz medicina, fiz clínica médica, me tornei médica de verdade, a gente brinca, né? Primeiro você se torna médica de verdade, pra depois você se tornar especialista. Foi muito bom, foi muito legal, só teve a acrescentar. Doutora Caroline, vamos falar um pouco agora sobre a acne, né? É uma situação que constrange muito, principalmente, o adolescente, que eu acho que acaba tendo umas restrições de saídas, de lazer. Ele prefere ficar mais em casa por essa questão, porque é uma situação que fica muito aparente, né? É, isso aí incomoda muito, tanto menina quanto menino. E a gente vê que isso, às vezes, dificulta, inclusive, a inclusão social. O adolescente já é meio tímido, já é uma fase complicada da adolescência. E aí, quem tem propensão a ter acne, uma acne moderada grave, acaba ficando meio... O patinho feio da turma, né? Então, acaba deixando o cabelo crescer, acaba ficando só de boné. E isso tudo acaba piorando, porque acaba estimulando secreção sebácea e acaba agravando. Então, mas... Tem um impacto social grande, bastante. E qual a diferença? Porque a gente ouve falar acne, comedão, espinha, cravo... Tá. É assim, olha, o comedão, na verdade, é o cravo. É o termo científico que a gente usa na dermatologia pra designar o cravo. O cravo é aquela bolinha preta ou aquela bolinha branca que, às vezes, a gente precisa romper com uma agulhinha. Você não consegue. Você tenta espremer, vê aquela bolinha branca, tenta espremer, romper a pele e não sai. Uma agulhinha no consultório, né? No consultório, esterilizado. Pelo amor de Deus, ninguém vai pegar a agulhinha de costura da mãe em casa, né? Pelo amor de Deus, no consultório ou como esteticista, recomendada pela dermatologista. Então, esses são os cravos, né? E o cravo é diferente da espinha, porque a espinha, ela, pra acontecer, a gente sempre fala o seguinte, que a lesão primordial da acne é o comedão, é o cravo. A partir daí é que vai se formar uma espinha ou não. Por isso que a gente tem a acne comedoniana e a acne não comedoniana, que é a acne inflamatória. Pra você ter aquela pústula, aquela espinha amareladinha, você tem que ter o comedão. Ela é a base inicial. Só que tem pessoas que só ficam com comedão, só ficam com cravos. E tem outras pessoas que já têm uma predisposição genética e esse comedão evolui pra fase inflamatória. Então, forma a pústula. Então, aí sim, a gente tem a espinha propriamente dita, que são as pústulas amarelinhas. Você falou que algumas pessoas têm predisposição, outras não. O que interfere nessa predisposição? Não, tem uma predisposição genética. Então, a gente sempre pergunta pro paciente, olha, o pai teve, a mãe teve, qual gravidade, o irmão, o tio, porque tem uma predisposição genética. E tem uma predisposição do próprio indivíduo, né? Então, juntando com essa predisposição genética com a do indivíduo, ele acaba tendo casos mais graves ou não. Então, sabidamente, a maioria dos adolescentes vão ter uma acne leve, moderada ou grave, porque a fase da adolescência é a fase da puberdade, onde tem os hormônios masculinos, aumenta a produção de hormônios masculinos. E esses hormônios masculinos fazem com que a glândula sebácea secrete muito mais sebo e aconteça uma proliferação de bactérias e aí faça o quadro de acne. Então, depende muito da predisposição da pessoa. Eu posso ter um pouco de acne, porque eu sou adolescente, os hormônios masculinos estão evidentes, mas a minha predisposição genética não é de ter um quadro grave. Agora, eu tive um pai e uma mãe que teve uma acne severa. Quando eu chegar na adolescência, vai juntar a minha carga genética e eu vou acabar desenvolvendo um quadro muito mais severo. Então, depende realmente da predisposição genética com a fase, com a predisposição do ambiente, porque tem muitas coisas que envolvem a fisiopatologia da acne, né? O estresse, porque o estresse pode levar a uma alteração hormonal. A dieta, hoje em dia, a gente já sabe que alimentos de alto índice glicêmico, o que quer dizer isso? Alimentos que, quando você come, liberam um pico de insulina muito grande para poder captar essa glicose. Eles geram um processo inflamatório crônico no organismo e isso contribui para a acne. E a gente descobriu que o leite está incluso nesse tipo de alimento, né? Não é o leite por causa da gordura, não. Pelo contrário, o leite desnatado causa até mais reação inflamatória, porque eles têm essa carga de alimento de alto índice glicêmico. Então, quando você come o chocolate, que todo mundo achava que chocolate dava acne, não, é porque ele é um alto índice glicêmico. Quando você come, seu organismo libera muita insulina para captar aquela glicose. Então, bolachas, lanches, alimentos de alto índice glicêmico e leite, já se sabe bastante, que dá uma reação inflamatória e predispõe a acne. O leite é uma novidade, né? Porque a gente sempre ouviu falar muito do chocolate. O adolescente está com acne, a primeira coisa é que a mãe corta com o meu chocolate. E o chocolate nem sempre está nessa lista. Exatamente. Não é o problema um chocolate, e sim essa questão de alto índice glicêmico, que faz uma reação inflamatória crônica. Então, assim, o leite realmente tem uns... Cinco anos que eles começaram... Até o ano 2000 não tinham evidências de dieta. Se especulava muito, mas não tinha estudo comprovando. Em 2009 é que eles foram ver, através de estudos, que o leite, por causa da reação inflamatória, poderia causar isso. Chocolate não está muito bem estabelecido. Tentaram fazer um estudo, tipo assim, crianças que comeram chocolate que tinham menor porcentagem de cacau e crianças que comeram chocolate que tinham aquela maior porcentagem de cacau, 70% cacau, né? Também não viram diferença. Porque a gente falava, ah, quando vai comer o chocolate, tenta comer pelo menos chocolate com 70%, porque tem menos gordura. E não tem... No estudo não conseguiram ver relação. Então o chocolate está protegido. E do leite é a questão o quê? Da proteína? É a proteína do leite? É, na verdade, exatamente, ela causa uma reação. A proteína do leite de vaca causa uma reação inflamatória crônica no organismo. Então esse estado de inflamatório, liberam interlancinas, acaba inflamando o folículo e causando a acne. E questão de tratamento? Qual é a opção de tratamento? Porque assim, a gente ouve muito falar naquele famoso Rakutan, que tem um nome lá farmacológico bem difícil. Que é a isotretinoína. Isso, né? Mas existe uma resistência também bem acentuada... Por parte dos pais. Isso. Eu acho assim, que tem que ficar do Rakutan, que é a isotretinoína, é que ele é um ótimo medicamento para quadros resistentes de acne inflamatória e quadros graves de acne nódulo cística, conglobata. É a primeira escolha. Mas é lógico que a gente não vai dar para qualquer adolescente. Tem que ser um adolescente que realmente está sofrendo com essa doença e que o efeito colateral da doença vai ser muito pior. Por exemplo, se eu tenho um paciente que vai no meu consultório com uma acne grave e o pai e a mãe não aceitam dar Rakutan, tem uma certa resistência, ele vai fazer todo aquele quadro grave de acne, cistos, comedões, às vezes drenam pus, e depois vai regredir com uma cicatriz super ruim depois de tratamento. Então, por que eu vou deixar esse adolescente evoluir com essa cicatrização horrível que depois vai deixar ele traumatizado, principalmente se for uma moça, imagina uma moça com aquela cicatriz de acne que a gente já sabe que é super difícil de tratar, se eu posso dar um medicamento que vai evitar essa cicatrização ruim. Então, eu acho que quando bem indicado, o Rakutan é maravilhoso, a isotretinoína é maravilhosa, mas tem que ser muito bem indicado para acne resistentes ou acne já consideradas quadros graves e tem que ser feito um screening laboratorial, excluindo se essa pessoa não tem contraindicação de tomar o Rakutan. Porque o Rakutan é um medicamento muito sério, ele pode inclusive levar a teratogenicidade, que é uma formação fetal. Então, a menina que usa o Rakutan e o menino que usa o Rakutan não podem engravidar de jeito nenhum. Ambos os dois não podem engravidar e tem até três meses depois do término. Não pode tomar bebida alcoólica. Então, assim, num adolescente é muito difícil. O pai e a mãe têm que se comprometer junto com a gente. Tem um termo, os pais assinam, porque se realmente não cuidar, pode dar alguma coisa mais séria. Mas é um medicamento maravilhoso, maravilhoso, super usado. A gente ouve falar bastante, o Rakutan, e você entrou aí mais detalhado. Então, reações adversas, tipo, dores, exposição ao sol, a bebida alcoólica que você já falou, o que é neurológico, o que o Rakutan tem de tão grave na reação adversa que existe esse critério, você falou num termo de responsabilidade, toda uma questão. Então, é assim, os principais efeitos colaterais, que são os mais comuns, ele dá um ressecamento. Porque o Rakutan, ele age na fisiopatologia nas quatro formas. Porque, assim, a gente tem quatro coisas que levam à produção de acne, que agora eu não vou entrar em detalhe. Ele age nessas quatro frentes. Mas uma das principais é que ele seca a glândula sebácea. Então, a glândula não tem a capacidade de produzir aquele excesso de sebo e aí para o processo de produção de acne. Então, como ele resseca a glândula sebácea, ele acaba ressecando tudo onde a gente tem. Então, ele resseca a boca, as pessoas fazem queilite, ele resseca a mucosa nasal, as pessoas, às vezes, fazem epistache, sangramento, ele resseca o olho. Então, esse é o principal sintoma do Rakutan. Então, a gente passa sintomáticos que resolvem isso. Passa um colírio de lágrima artificial, passa um soro fisiológico, passa hidratante. São coisas que a gente consegue corriqueiras do dia a dia que a gente consegue resolver. Tem pacientes que realmente têm uma predisposição. Então, quando saem ao sol, ficam mais eritematosos, ficam mais vermelhos. Então, a gente já sabe também que quem toma o Rakutan não pode ficar se expondo tanto ao sol. Alguns pacientes fazem prurido, que é coceira da região da face, principalmente, mas também que se resolve tranquilamente. Esses são os efeitos esperados. Mas tem aqueles efeitos inesperados que eu acho que a maioria da população tem medo. Então, por exemplo, a gente já sabe que pacientes que têm predisposição a uma depressão, talvez seriam contraindicação de Rakutan. Porque já tem até, inclusive, estudos mostrando até em questão de suicídio. Mas é muito pouco. Entendeu? Aí eu acho que tem que até trabalhar numa equipe multidisciplinar, conversar com o psiquiatra. Se você, como dermatologista, começa a conversar, vê que o paciente tem uma predisposição a uma depressão, alguma outra doença mental, talvez é melhor conversar com o psiquiatra. Porque, assim, aí você pega e não dá o Rakutan. Aí aquela criança fica toda marcada, aí piora a parte de depressão, de autoestima. Então, são coisas que têm que ser avaliadas. Se o dermatologista achar que pode ter uma doença mental, alguma coisa assim, predisposição a depressão, uma avaliação com o psiquiatra seria interessante. Porque, infelizmente, tem uma porcentagem pequena, mas que desenvolve uma depressão e podem até ir para o suicídio. Outra coisa que eu acho importante falar é da questão hepática, que eu já falei. Então, não pode ter essa ingestão alcoólica. A gravidez, a gente faz controle mensal do teste de gravidez, não pode engravidar. E algumas pessoas que têm doença inflamatória intestinal também é contraindicado. Mas, basicamente, isso. Além do Rakutan, qual as outras opções de tratamento? Quando a pessoa tem contraindicação de tomar o Rakutan ou os pais não querem, a gente tem, no caso, se for uma acne muito inflamatória, a gente lança a mão dos antibióticos orais. A nossa primeira escolha são as tetraciclinas e derivados de tetraciclinas. Mas a gente também pode usar macrolídeos, sulfonas, mas a primeira escolha é a tetraciclina. Exceto grávidas, crianças e gestantes, que aí a gente tem que usar eritromicina e aí tem que ser o estearato de eritromicina, porque se for estolato, pode causar problema para o feto. Então, assim, na verdade, antigamente, quando não tinha o Rakutan, os antibióticos eram a nossa linha, a nossa escolha de tratamento. Então, se não quiser usar o Rakutan ou não puder usar o Rakutan, a gente vai usar antibiótico oral ou tópico. Se for grave, vai direto para o oral. E a questão da limpeza da pele? Duas coisas, né? Então, primeiro, eu não sei se é mito ou se é verdade, mas lavar muito o rosto não é indicado? Não é indicado, porque dá um efeito rebote. Porque a pessoa que lava muito o rosto, geralmente, ela lava isso porque ela tem a pele muito oleosa. E aí, se você lava muito o rosto, você acaba tirando a hidratação natural da pele. Então, a célula epitelial, ela entende que a pele está ficando ressecada e ela produz mais sebo que o normal. Então, a gente recomenda que se lave o rosto pela manhã e que se lave o rosto à noite antes de dormir. Eu ia te perguntar, então, essa questão é duas vezes ao dia. Sabonete de enxofre? Sabonete de enxofre, ele é bom porque ele acaba ajudando a inibir o processo da acne. Mas, em algumas pessoas, ele também pode fazer uma reação, fazer um eczema e irritar. Então, não é todo mundo que se dá bem com sabonete de enxofre, ácido salicílico, algumas outras coisas. Mas faz parte da manutenção do tratamento da acne e usar um sabonete específico. Então, só para a gente esclarecer para quem está nos assistindo, se eu não tenho acne, mas eu preciso fazer a prevenção do aparecimento, eu posso usar esse sabonete de enxofre ou não? Eu acho que enxofre seria muito agressivo. Eu acho que hoje tem sabonetes com ácido salicílico em concentrações bem pequenas, 0,05, bem pouquinho, que ajuda a fazer esse efeito queratolítico, que é como se fosse uma descamação fina no folículo. Eu acho que seriam mais indicados. E para quem está em tratamento da acne, o mais indicado para sabonete, para fazer a limpeza da pele, o que seria? Então, a gente tem sabonetes com enxofre, a gente tem com ácido salicílico, a gente tem com ácido glicólico, que são sabonetes que a gente consegue, sabonetes, gés, enfim, que a gente consegue manter a pele um pouco mais fina. Porque a gente tem que evitar a pele ficar grossa, o folículo descamar com muitas, como que eu vou dizer, formar uma compactação dentro desse folículo. Então, o ácido salicílico vai lá e ajuda a descamar essas peles de forma uniforme. Então, é isso que a gente quer com o uso disso, manter a pele mais fininha, mais renovada, para que não fique aquelas células mortas dentro do folículo. Bom, nós falamos então da questão do tratamento tópico, o rocutan, que a gente adiantou um pouco, né? E eu estava lendo, e até comentei com você antes da gente começar a gravar, que eu desconhecia, porque eu acho que é pouco divulgado, né? O uso da luz, né? Porque a gente já sabe, assim, que vai de gel com laser, né? Então, mas como funciona essa? Eu acho que o laser, ele fica mais para tratar cicatrizes, né? Quando o paciente já fez todo o tratamento, seja com rocutan ou qualquer outro, já não tem mais acne saindo, a gente faz o tratamento de laser. Tem milhares de lasers, né? A gente pode tratar manchas, cicatriz, produção de colágeno. Existem alguns lasers, sim, que a gente pode usar para acne ativa, mas não é muito comum. A gente deixa mais para cicatriz de acne. A luz que a gente fala para tratamento de acne ativa seriam dois tipos. A luz de LED, que no caso da acne a gente usaria o LED azul, que ele faz uma ação anti-inflamatória em cima da célula do folículo, e ele inibe a proliferação da bactéria responsável pela inflamação, que é o P.ac.nes. Então, o LED azul, que é uma mascarazinha super tranquila, o paciente faria uma vez por semana, vai no consultório, coloca o LED, 7 a 14 minutos, e isso ajudaria a inibir o processo inflamatório. E uma outra coisa que a gente tem, que é mais off-label, que seria a terapia fotodinâmica, que não é um consenso de todo mundo fazer, que é colocar um produto que faz com que a gente capte muito mais a luz. E aí você expõe o paciente a essa lâmpada especial da terapia fotodinâmica. Mas é, inclusive, usado para tratar câncer de pele, mas é um tratamento muito doloroso. Mas alguns dermatologistas já usam para acne inflamatória severa, quando não pode usar, por exemplo, um medicamento oral como o Roquitam. E o que está disponível no SUS? Hoje você está na rede pública, né? O que desses tratamentos todos que você citou, o que não está disponível no SUS ainda? Eu acho que a parte mais estética, né? No SUS a gente consegue tratar toda a parte oral de medicamentos de antibióticos. O próprio Roquitam a gente consegue, era um medicamento muito caro, que a gente conseguia fazer por alto custo, consegue-se ainda, né? Fazer através da farmácia de alto custo, mas hoje em dia barateou muito o tratamento. Então, às vezes, até pacientes que são atendidos no SUS têm condições de comprar. O que a gente não tem é a parte estética. Então, a gente não tem peeling, a gente não tem dermabrasão, a gente não tem esses tratamentos de LED, de laser. Mas a parte para tratar a doença acne e bloquear, a gente tem pelo SUS. Para encerrar, doutora, vamos lá, um jogo rápido de mitos e verdades. Você já falou, chocolate, então, é um mito ainda. É um mito. Acne é contagiosa? Não. É um mito ainda, né? A questão da masturbação, né? Fala muito, e hoje a gente escuta até no sentido, isso é pejorativo, às vezes, dos adultos, né? Falar em relação ao adolescente. Ah, tá com tanta acne, assim, de tanta masturbação. É mito, é verdade? Não é. É porque na adolescência, os hormônios masculinos estão aflorando. Então, o adolescente, ele se descobre de todas as formas. Então, é por isso que eles acabam relacionando. Aquele paciente cheio de acne, que é um paciente que fica se masturbando. Mas é porque a adolescência são os hormônios masculinos. E a exposição solar é mito ou é verdade? Aumenta ou diminui? A exposição solar, ela é meio depende. Porque o sol, assim como a terapia fotodinâmica, pode ajudar. Pode fazer um... pode agir como um anti-inflamatório em cima daquela lesão. Mas também pode manchar. Então, assim, a gente não proíbe os pacientes de se exporem ao sol, mas a gente faz com que eles usem filtros solares próprios pra paciente que tem acne, que tem a pele oleosa, pra não piorar. Ok. Obrigada pela tua participação aqui. Foi um prazer. Espero que a gente possa conversar num outro momento. Você volta aqui pra falar sobre outros assuntos relacionados à dermatologia. Com o maior prazer. Eu conversei hoje com a doutora Carolina Tureta. Nós conversamos sobre a problemática da acne, principalmente no adolescente. Nós ficamos por aqui. Um abraço. Até o próximo programa. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto